Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Muitas coisas estão sendo feitas. Um aspecto é apenas para alertar, especialmente aqueles que estão nos Estados Unidos. A Universidade de Harvard, em colaboração com a BET, o Centro Médico do Hospital BET Israel, nos Estados Unidos, juntos, estão fazendo uma pesquisa sobre como os praticantes do yoga, pessoas que praticam yoga, como elas respondem a um vírus como esse. Qual é a resiliência delas? Elas estão sobrevivendo melhor. Tenho 100% de certeza que elas estão sobrevivendo melhor, mas precisamos, o que dizer? Evidências médicas para isso. Mas tenho 100% de certeza, porque eu não ouvi falar de caso algum de nenhum dos nossos meditadores morrendo. Alguns deles perderam... Alguns deles perderam os pais, parentes idosos, mas não parentes meditadores. Então, yoga não vem através do sangue. Você tem que fazer isso. Esse é o único problema com a maldita coisa. Funciona milagrosamente, mas você tem que fazer. Você não pode pedir ao seu profissional de saúde que faça isso por você. Não é desse tipo. Então, eles estão colhendo uma amostra de 5 mil praticantes do Isha Yoga, aqueles que estão fazendo práticas de engenharia interior e outras práticas. Então, aqueles de vocês nos Estados Unidos que desejam se inscrever para isso, por favor, façam isso. E eles também estudarão 10 mil não praticantes de yoga e nos próximos 3 a 4 meses, provavelmente chegarão a algum tipo de resultado para o estudo. Qual é a diferença? Tenho 100% de certeza de que haverá uma diferença. Mas somente se você estiver praticando. Então, por favor, aqueles de vocês... Isso está disponível apenas para aqueles que residem nos Estados Unidos. Então, por favor, aqueles que estão nos Estados Unidos, se inscrevam para isso, porque isso será importante para o mundo, para a humanidade, isso será importante. Porque eles estão prevendo em mais de 8 a 14 anos, poderia haver mais pandemias por vários motivos. Algumas previsões estão aí. Estes são cálculos científicos observando certas coisas, certas tendências que estão acontecendo no mundo. Dizem que dentro de 8 a 14 anos haverá outra pandemia. E isso pode acontecer. Nós não sabemos de que tipo será. Poderia ser muito mais virulenta. Poderia levar grande parte da população. Mas antes disso, devemos organizar que toda a população esteja praticando yoga. Hoje de manhã, eu estava andando lá fora, e não é novidade para mim, mas esse momento em particular, foi tal que escrevi um pequeno poema. Posso torturá-los com isso? Bem... Chama-se O Solo. Sadguru compartilha um poema que escreveu de manhã, enquanto andava descalço. Ele faz serenata ao solo, partilhando como encontra na sua fragrância mais ternura do que na de uma flor, a terra que sustenta a vida, forte e sensível. E embora nos nutra através da vida e nos absorva na morte, a nossa espécie pisa nela de forma insensível. But of my species that has gone insensitive. The strength and sensitivity of the life held in the soil lets off waves of passion of a different sort. Passion not of a person, but of my species that has gone insensitive to all that nourishes it and absorbs it at the end. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. O soil, my life! A maioria das pessoas desenvolvem um relacionamento com o solo somente depois que morrem. Mas é muito importante desenvolver um relacionamento com o solo quando você estiver vivo. Eu diria especialmente agora, com esse vírus por aí, acredite aqueles de vocês que estão de alguma forma em contato com o solo. Aqui chamamos isso de Prithvi Prema Seva. Isso significa se envolver com o solo de uma maneira muito amorosa. Bem, sua capacidade de viver, sua capacidade de resistir a esse tipo de invasão em sua vida, será muito aumentada. não é apenas o suficiente se você estiver vivo. É importante que você viva forte. Viver forte não significa que você cresça grandes músculos e domine alguém. Viver forte significa que a vida acontece grande. Para isso, você precisa de um corpo que trate o planeta inteiro como sua extensão. O que é? Todos os dias, você pega algo dele e devolve algo para ele. Você caga todos os dias ou não? Eu estou apenas checando. Porque pessoas constipadas, não apenas no corpo, estou falando daqueles que estão constipados aqui, existem muitos constipados aqui, eles começarão, onde estou colocando de volta, o que estou levando. Não, não, você come e você caga. Isso significa que você está colocando de volta. Você respira, então você está absorvendo e devolvendo. Portanto, esse planeta é uma extensão ou você pode transformá-lo em sua UTI. Sim, se você não consegue respirar, então eles te colocam oxigênio, que também foi retirado da atmosfera, não de outro lugar. Não veio de nenhum outro lugar. Se você toma remédio, ele veio do planeta. Você pega comida, ele vem do planeta. Você respira, isso veio do planeta. Eles colocam você no oxigênio, isso veio do planeta. Então, esse planeta é uma extensão sua. Ou, por que eu estou lhe dando uma oportunidade de ser bombástico em sua vida? Mas a realidade é que você é apenas um pop-up nesse planeta. Você aparece e você some. sim, no que diz respeito à Mãe Terra, ela está olhando para você com compaixão pela sua tolice, porque na mente dela você apenas recicla. Ela está apenas se reciclando. Mas você está se levando tão a sério, tão a sério. não consigo acreditar no que os seres humanos pensam de si mesmos. Portanto, é muito importante que você crie isso. Todos vocês aqui no East Yoga Center organizaremos alguns processos para você para que cada um de vocês, pelo menos uma vez a cada três dias, que suas mãos e seus pés estejam no solo. Muito importante. E onde quer que você esteja, se você tiver um pequeno jardim ou se puder voluntariar-se para trabalhar no jardim de outra pessoa, acredite em mim, sim, eles terão trabalho de graça, mas não pense que eles estão conseguindo mais. Você está conseguindo muito mais porque estar conectado com o solo fará uma diferença fenomenal para você, para a maneira de como seu corpo físico funciona. Todo mundo deve fazer uso disso em algum lugar, pelo menos ir limpar as ruas. Faça alguma coisa, coloque suas mãos no solo, é muito importante. Caso contrário, aqueles que são bons demais para fazer, mas não querem ser vistos fazendo algum trabalho porque isso pode criar uma imagem errada para sua fluência, você pode tomar um banho de lama. Sim, esse também é um caminho. Devo torturá-los com mais algumas pinturas. Eu estive trabalhando. algum de vocês viu um pavão vermelho? Não. Quando, na minha infância, quando eu visitei o zoológico de Mysore, costumava haver um pavão de cor vermelha. Eles são muito raros, mas de vez em quando eles ocorrem, algum tipo de mutação ou o que seja. Existem pavões brancos, vocês já viram? Existem os brancos e os vermelhos. Então, essa lembrança de infância estava forte em minha mente e pensei que deveria fazer algum tipo de pássaro. Inicialmente, pensei em fazer uma águia, mas então ele parecia muito próximo, ele parecia assim. Então, o pavão estava passando e eu pensei em fazer um pavão, mas suas cores eram muito complexas para mim. Eu acho que é muito complexo para qualquer um. Se você prestar atenção suficiente ao pavão, a cada momento, em cada movimento e tom de luz, sua cor está mudando. Eu não acho que alguém possa capturá-lo. Então, esse pavão vermelho da minha infância voltou. Então, aqui está. Aplausos Aplausos Então, isso é tudo terra vermelha e tudo material natural, exceto um pouco do ouro que você vê. É acrílico. Todo o resto são cores naturais e basicamente terra. Ok. Isso não significa coisa alguma, é apenas pintura, ok? Ok. Então... E jibadra utha premkareham par barçahoe Harshi li ho gai atma aur hari bhari banarai Mãe mastu hua pheir kya bolei mani 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 Vira-pá-ya, bándh-gat-ha-di-ya Vira-pá-ya, bándh-gat-ha-di-ya Vira-pá-ya, bára-bára-vá-kô-kô-kô-kô-lê Vira-pára-vá-kô-kô-kô-kô-lê Mast-hua, phir, kya, bô-lê Mast-hua, phir, kya, bô-lê Música Kahi Kabir, suno bhai saadho Kahi Kabir, suno bhai saadho Saheb mil gaya til ole Saheb mil gaya til ole Mast hua pir kya bole Mast hua pir kya bole Mane, Mast hua pir kya bole Mast hua pir kya bole Jananam shukadham Maranam karunam Milanam maduram Smaranam karunam Kalava shadiha Sakalam karunam Samaya dipate Akilam karunam Shiva 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 Sarveswaraya Shambho Shambho Mahadevaya Samaaya Samaaya Samaaya